Vou dizer para vocês com a minha alma, detesto hipocrisia. Detesto, sabe o que é detestar? Hipocrisia? Eu não quero apertar sua mão falando de você, mal de você. Eu não quero sorrir para você aqui, sabe? Dizer você é meu irmão, meu amigo, vir na ceia do Senhor com você e depois estar metendo pó em você ali fora. Isso não é para nós. Amém? Amém? Você precisa de aprender isto. E quando você olhar para a vida de alguém e encontrar alguma coisa que você não goste e você acha que está errado, por favor, guarde a sua língua. Vê se você ora por aquela pessoa. Porque a verdade é esta, se você fala de uma pessoa, você não tem coragem de orar por ela. E o nosso dever não é falar, é orar. Aí eu olho para o Marcos, irmão Flaviano, aí eu encontro alguma coisa que não está bem. Aí eu vou falar? Se eu falar, eu nunca tive coragem de orar por ela. Pode ter certeza disto. Eu quero ver se você tem coragem de olhar para um irmão, orar por ele e depois você vai ter o descaramento de falar dele. Quero ver se você orou e depois você vai sair falando. É porque você nunca orou. Essa é a grande verdade. E eu vou dizer o que a Bíblia diz. Irmãos, orai uns pelos outros. Ou a Bíblia diz, irmãos, faleis maus uns dos outros. Não. Hã? Não. E aqueles que tiverem um comportamento que não querem consertar, a Bíblia também tem a receita para eles. Aquele que se dizendo, irmão, for devasto, avarento, presunçoso, homicida, sodomita, afasta-te dos tais. Não fale. A Bíblia ensina como tratar essas coisas. Se a pessoa não quer consertar, quer viver uma vida suja, pode viver a sua vida para lá. Pode viver. Então essa é a primeira parte aqui do capítulo 37. Nós estamos em uma escola e nós vamos mastigando essas coisas. Depois nós chegamos no final do capítulo. Quando José é visto pelos seus irmãos, é uma coisa tão lógica, tão simples. José levava a má fama dos seus irmãos ao seu pai. Olha, se alguém fala de você, você não gosta daquela pessoa. Você não gosta de ninguém que fala mal de você. Gosta? Não. Só está falando mal de você. Os irmãos de José, quando viram José, não podiam gostar dele. Isso é um linguarudo, isso é um fofoqueiro, isso é um delator. Isso vive lá na barra da saia do meu pai, no vestido do meu pai lá, eles vestiam um vestido comprido, né? Falando de nós. Então você não pode gostar. Ninguém gosta de quem fala do outro. Por isso eu quero dizer a coisa. Nós queremos plantar aqui amizade ou inimizade? Então aquele que fala mal dos irmãos, deixa eu citar a Bíblia para você. Deus abomina o que semeia contenda entre irmãos. Ou seja, sabe como é que semeia contenda? Falando mal dos outros. Deus abomina. Sabe o que é abominar? Porque tem gente que não sabe o que é abominação. Tem muita gente nova aqui que nem passou por essa experiência. Mas eu já entrei em cada banheiro fedorento, daquelas de rodoviária. Antigamente tinha umas privadas no fundo do quintal, umas latrinas que eram um buraco no chão. Você quando entrava, você não aguentava. Já passaram por isso alguma coisa? Você sabe o que é aquilo? Aquilo é que é uma coisa abominável. Então abominável é isso. Quando você fala em abominação, é uma coisa assim, como se você entrasse num sanitário fedorento que você disse. Como é que tem alguém que consegue entrar aqui? É Deus vendo aqueles que falam mal dos irmãos. Me entenderam? 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 Me entenderam?